No cafezinho de prosa de hoje eu recebo a doutora Janaína Chander Wessel, delegada da Delegacia da Mulher. O assunto, como está o atendimento com a Lei 11.340, conhecida como a Maria da Penha, a Delegacia dá conta de toda essa demanda que existe e muito mais sobre a violência doméstica que assola o nosso país. Nós vamos falar de violência de uma forma geral, não quero falar somente sobre a violência doméstica não, mas a violência doméstica vai estar aqui hoje, rondando tudo aquilo que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente fala assim, não, a violência doméstica só ocorre dentro de casa com a própria família. Não, na hora que alguém de fora invade a casa e violenta e agride uma mulher, ainda que não seja o planeta, isso aí é violência contra a mulher. Tá feito? Roda a vinheta e eu recebo a doutora Janaína Chander. Boa noite, doutora. Boa noite. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigada. Você é daqui mesmo de Rondônia? Não, mas foi formada aqui. Foi formada aqui. Aqui na Faro? Na Faro, exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho. Eu sei que não tem delegado que não gosta de cafezinho, como não tem jornalista que não... Não é verdade? Verdade. Parece que faz parte do processo todo, né? Janaína Chander Wessel, graduada em Direito pela Faro, três pós-graduações, um mestrado em Relações Internacionais para a América do Sul, pelo Cebela, lá do Rio de Janeiro, com a dissertação sobre... Exatamente sobre o tema que nós vamos falar hoje aqui, violência de gênero. Delegada de polícia desde 2010, sempre atuando no atendimento público de vulneráveis. A senhora foi delegada da infância e da adolescência, né? Isso, de proteção à criança e à adolescência. Isso, que era a antiga DPC. Eu acho que hoje não é o nome, né? DPCA. Ainda é o mesmo nome? Mesmo nome. O que está lá hoje na delegacia? A doutora Gardênia e a doutora Lucilene. Aham. Esteve lá durante um período um querido delegado amigo nosso aqui, o doutor... Lembra aí, Osmar? Tadeu? Tadeu, Tadeu Bancalari, meu querido amigo vizinho, gente da melhor qualidade. Bom, doutora, como é que funciona o atendimento lá na delegacia da mulher? Tem alguma coisa que difere das outras delegacias? Sim, tem. O atendimento na... A delegacia da mulher já foi criada para fazer um atendimento especializado, né? A mulher vítima de violência doméstica, ela é considerada vulnerável. Por toda a questão cultural que a mulher veio sofrendo, a liberdade feminista, toda essa questão transformou a mulher em vulnerável. E ela precisa desse atendimento especial para sair desse círculo de violência formado no âmbito familiar. Olha que doido que é isso, né, doutora? A gente fala assim, que a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Exatamente. Quer dizer, então na verdade a gente não deveria ter atendimento especial para a mulher como não deveria ter atendimento especial para a criança se todos nós realmente fôssemos iguais. É porque existe essa diferença. Essa diferença dá justamente, mostra a necessidade de você atender de forma diferenciada os vulneráveis, que é mulher, criança vítima, idoso, pessoa portadora de necessidade especial, para que ela tenha um atendimento igual àquela pessoa que não é vulnerável. Muito legal. Então esse atendimento especializado é para poder equiparar essa vulnerabilidade dela. Quando eu falo que a gente tem aqui, na questão da violência, se alguém invade a minha casa, agride a minha mulher ou agride a minha filha, isso também é violência doméstica e deve ser atendido por vocês? Eu estou errado ou não? Não, o senhor está errado nesse caso. Porque o atendimento fornecido pela Delegacia da Mulher, ele é próprio das violências que ocorrem no âmbito doméstico. Porque a vulnerabilidade causada pela questão afetiva, pela questão financeira, que muitas vezes a mulher é dependente financeiramente do homem, isso causa uma dificuldade da mulher sair dessa situação de violência. Gera um ciclo que ela se mantém naquela violência e fica ali. E é por isso que ela precisa desse atendimento especializado. Dessa rede. Exatamente. Diferente de uma mulher que é vítima de violência doméstica na rua. Que daí ela se equipara ao homem, porque ela não está na mesma situação de vulnerabilidade que está uma mulher que apanha do seu próprio esposo. Porque é difícil para ela assumir que ela está apanhando do próprio esposo, sair da questão, ou do filho, sair daquela questão afetiva, do emocional dela. Então toda essa dificuldade é que transforma ela em vulnerável e que dá essa necessidade desse atendimento especializado. Quer dizer, ela, na verdade é o seguinte, homens e mulheres somos todos iguais perante a lei, mas na hora que a coisa transcende dentro do ambiente familiar, dentro da casa, enfim, dentro da família, aí muda de figura completamente. Isso. Aí há necessidade desse atendimento diferenciado. Bom, uma outra coisa que eu anotei aqui, quando a gente fala aqui sobre medida protetiva, lá nos Estados Unidos, essa medida protetiva é alguma coisa que funciona. A gente vê sempre nos filmes, eu falo dos Estados Unidos aqui, não porque seja melhor nem pior do que o Brasil, não é nada disso. É porque a gente tem um acesso, é um exemplo, e a gente tem acesso muito a esse tipo de informação. Quando a polícia diz assim, você não pode ficar a 100 metros da casa, não pode realmente, e a justiça impede e a polícia vai estar lá sempre para fazer aquilo. No Brasil essa medida protetiva, ela tem... Não, a medida protetiva funciona. No Brasil? No Brasil, ela funciona. Assim, tanto que o meu trabalho foi feito em cima dessa violência de gênero e dessa necessidade da medida protetiva. Só que, como a gente precisa da resposta dessa mulher, porque eu falo assim, a gente não tem bola de cristal na polícia. Então, se ele está descumprindo a medida protetiva, a mulher precisa falar para a gente que ele está descumprindo a medida protetiva. Se ela não chamar a polícia militar para informar que ele está descumprindo a medida protetiva, ou se ela não voltar na delegacia da mulher, para mim, servidora pública, delegada de polícia, ele está cumprindo a medida protetiva. Então, a gente precisa dessa resposta da mulher. Apesar de não querer fazer nenhuma... Eu não gosto de pegar um caso específico para a gente tratar, mas há poucos dias nós tratamos aqui de um fato, um cidadão que mora em Manaus estava através das redes sociais e, enfim, mandando uma série de recados para a mulher, não aceitando... Há muitos casos desses. E, nesse caso, a medida protetiva funciona porque a mulher estava... Eu tive contato com ela, estava assim, desesperada, né? Assim, essa é a diferença, isso é importante, assim, o senhor ter chamado a gente na Delegacia da Mulher para falar aqui na TV, para até orientar as pessoas e poder explicar como é que funciona a medida protetiva. Quando a mulher vai na delegacia, a gente faz o pedido da medida protetiva. Essa medida protetiva, ela é dada pelo juiz. O juiz, ele tem 48 horas para decidir sobre essa medida protetiva. Normalmente ele dá, né? Dá. É assim, raríssimos casos que o juiz não dá. E, quando o juiz defere a medida protetiva, essa medida protetiva é entregue para um oficial de justiça e o oficial de justiça precisa cientificar o homem. O homem ou o infrator, que pode ser uma mulher também. A pessoa que está... É... Casticando aquele crime. Então, a medida protetiva, ela só vai ter validade depois que o infrator, que o investigado, foi cientificado. Então, vamos supor, se o senhor está respondendo um crime de violência doméstica e alguém pede uma medida protetiva contra o senhor, só vai ter validade a partir do momento que o oficial de justiça pegar a sua assinatura que você está recebendo aquela medida protetiva. Perfeito. Caso lá de Manaus. Eu vou botar esse caso aí, porque aí a gente tem essa dificuldade de cientificar esse cidadão que está lá em Manaus e que está agindo pelas mídias sociais, pela rede social, enfim, essa coisa toda. E que vai deixar uma mulher e a família aqui em polvorosa, né? Quando ela apresentou o vídeo na delegacia... A senhora se lembra desse fato? Lembro, claro. Foi feito o pedido de prisão dele. E passado o final de semana, o juiz deferiu a prisão. Ele já tem o mandado de prisão. Vai ser cumprido lá em Manaus ou aqui? Esse mandado de prisão, ele fica na Polinter. Essa Polinter, ela é interligada. Então, nós temos esse mandado de prisão aqui. Se ele botar os pés aqui em Porto Velho, a gente vai cumprir esse mandado de prisão aqui. Notícia é crime, né? Sim. Não, o mandado de prisão tem validade, salvo engano, até 2030. Nossa! Então, em qualquer momento que ele cair em uma blitz, em qualquer lugar, ele vai ser preso. E, independente disso, nós mandamos também para a delegacia lá de Manaus, delegacia da mulher de Manaus, para eles cumprirem o mandado lá. Porque lá ele tem o endereço. Aqui não tem endereço nenhum onde ele possa ser localizado. Só para encerrar, e lógico que alguém vai estar em casa querendo fazer essa pergunta. E vai usar o seguinte, e os direitos humanos nessa hora, como é que fica? Aí eu vou lhe perguntar. Não vou fazer a pergunta da forma como a sociedade faz, não. Mas, nesse caso, além da medida protetiva, existe algum outro tipo de acompanhamento para essa mulher? Vou falar especificamente desse caso para a gente poder encerrar. Sim. Quando a mulher está em situação de risco, está em situação, em uma situação desesperadora, no momento que ela chega na delegacia, mesmo sem a medida protetiva, mesmo antes desse atendimento da medida protetiva, é possível encaminhar ela para a casa-abrigo. Ela pode ir para a casa-abrigo, e essa casa-abrigo, inclusive, eu não sei onde fica. Porque ela tem que ficar em proteção nesse local. E a todas as mulheres é oferecida a casa-abrigo. Quando elas se recusam a ir para a casa-abrigo, elas assinam um documento. Então, assim, a gente não costuma falar de caso específico, mas todos os casos que a mulher vai pedir medida protetiva, é oferecido à casa-abrigo. Então, a qualquer momento, ela pode ir para a delegacia e ser encaminhada para essa casa-abrigo, onde ela vai ficar em segurança. Além disso, a gente encaminha a mulher para centro de referência, onde ela é encaminhada, às vezes, para atendimento psicológico, para assistência social, quando ela está dependendo financeiramente do homem. Então, há uma série de trabalhos que são feitos, encaminhamentos através da delegacia, para o atendimento dessa mulher. Mas, na delegacia, a gente trata apenas do crime. Só que a gente tem esse apoio da rede de combate à violência doméstica, que é feito esses encaminhos para atendimento psicológico, social e a casa-abrigo. Eu queria que você falasse especificamente a respeito de dois pontos que a gente normalmente utiliza. As duas terminologias é rede de acolhimento e rede de proteção. Apesar das duas coisas se parecerem muito, mas há uma diferença, né? Ou não? Não. Aqui a gente trabalha só com a rede de atendimento. Essa rede é formada pelo conselho municipal, o conselho estadual de direitos da mulher. Funciona. A gente tem setores específicos na assistência social, que é encaminhada à mulher. A própria defensoria pública tem um núcleo de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. No Ministério Público há o atendimento específico à mulher vítima de violência doméstica. E na polícia nós temos a delegacia da mulher. Então, há esse atendimento, sim, e esse atendimento ele funciona. É claro que, como tudo que existe no mundo, ele pode e deve ser melhorado, mas ele tem funcionado bem. Eu estou conversando com a doutora Janaína. A doutora Janaína é delegada de atendimento à mulher. É a delegacia especializada de atendimento à mulher. Quando a gente fala de mulher aqui, a gente está falando de gênero. É o gênero feminino. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui assim, que vai ficar meio que estranha. E quando, nessa questão de gênero, a pessoa é um transgênero ou travesti? Quando o transgênero, o travesti, ele assume a sexualidade dele como mulher, quando tem documento, ou mesmo a questão do vestimento, ele se assume como mulher, ele é atendido, sim, pela delegacia da mulher. Então, nós damos esse atendimento. A mesma coisa, sem... Sim, sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação. Se ele se vê assim, assim ele será visto também. É, porque ele é mulher. A gente costuma falar, dentro do meu trabalho, nós temos a questão do sexo. O sexo é relativamente inflexível. Mas o gênero, ele é construído ao longo dos anos. Você pode explicar bonitinho isso aí, doutora? Tá aí, eu acho que pela primeira vez eu estou vendo alguém falar que o sexo é relativamente... Inflexível. É, ou seja, é homem e mulher. É homem e mulher. É claro que tem as questões biológicas, diferenciais, que... a questão da própria cirurgia de mudança de sexo. Então, por isso que ele é relativamente inflexível. Já o gênero, não. O gênero, ele muda e ele é construído com o passar dos anos. As culturas vão mudando, tanto a questão da mulher na sociedade foi mudando, e é construída a questão do que é ser gênero mulher e o que é ser gênero homem. Quais são os seus papéis na sociedade e o que acontece com cada um. Então, essa questão, ela é construída culturalmente. E nós estamos sempre em desenvolvimento. O ser humano está com esse desenvolvimento. E os nossos papéis, eles também são definidos com o passar dos anos. E é aí que é importante que o gênero não seja discriminado, que ele seja tratado de forma igual. Muitíssimo obrigado. Foi uma das melhores explicações que eu já tive a respeito da diferença de gênero e de sexo. Eu acho que foi fundamental. E olha que há muito tempo que eu pesquiso esse assunto, mas realmente foi muito bem colocado. Eu vou lhe pedir um minutinho, eu vou dar um giro aqui, vou a Ariquemes. Sabendo as notícias da cidade, vou falar com a minha querida Líbia Albuquerque, que deve estar lá nos assistindo assim, adorando essa conversa aqui hoje. E fazia tempo que a gente não conversava com a Líbia. Boa noite, Líbia. Quais são os destaques de Ariquemes? Que bom que você está aqui com a gente e nessa noite que a gente está falando exatamente de algo que você também acompanha com muito cuidado. Boa noite. Boa noite, Lala B. Boa noite, doutora Janaína. A pauta hoje é violência. A gente vai mudar um pouquinho só onde essa violência está acontecendo. Aqui na região do Vale do Jamari, o que tem chamado muito a atenção nos últimos dias, Léo, a violência no campo. O crescimento dessa violência no campo nos últimos dias tem chamado a atenção das forças de segurança do Estado. Para você ter uma ideia, no ano passado para cá, o levantamento que é feito pelo 7º Batalhão da Polícia Militar, das áreas em conflito agrário, já deu um boom de 23 propriedades invadidas para 36 em pouco mais de três meses. E essas regiões, elas têm sofrido ataques que têm fugido um pouco dos padrões de invasão. Grupos armados têm invadido fazendas, têm atiado fogo, feito pessoas de defesa, eles já realizam cultos. Só este ano já três pessoas morreram nessas áreas. Essa semana de carnaval, inclusive, o comandante-geral da Polícia Militar no Estado de Rondônia, o coronel N. de Dias de Araújo, esteve aqui mesmo no feriado de carnaval, fazendo duas reuniões, trouxe também, participaram também dessa reunião do delegado regional da Polícia Civil, doutor Tiago Flores, e também o representante do INCRA, o Flávio Carvalho. E a temática é justamente debater como resolver essa situação, que tem fugido um pouco do controle e tem assustado tanto quem mora no campo, quanto quem também mora na zona urbana. Na última segunda-feira, um fazendeiro foi assassinado na porteira de sua propriedade, ali em Campo Novo de Rondônia, e nós conversamos com o delegado regional hoje, e ele disse que há, sim, uma estreita relação, que não pode ser divulgada agora, até por questões de investigação. Essa morte, ela tem, sim, uma estreita relação com esses conflitos, que tem crescido muito aqui na região do Vale do Jamari. E o interessante é o seguinte, é que essa região aí do Vale do Jamari, toda ela, já é uma, ela tem, ela traz uma história de violência de campo já de muito tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu tô hoje aqui com o doutor Osmar, que é delegado e que hoje responde pela área de comunicação da Polícia Civil, e eu vou pedir ao doutor Osmar pra gente pautar, não pra essa semana que vem agora, porque hoje eu tô, graças a Deus, com a semana fechada, o que só mostra que o programa continua com uma força muito grande, a gente sempre com agendas que são colocadas, mas na outra semana, a gente trazer um delegado aqui, falar a respeito, talvez o delegado lá de Ariquemes, enfim, pra gente debater um pouco mais a respeito desse assunto. Porque se a gente falar ali em Jacinópolis, Ariquemes, daquela região ali, a gente tem já todo um histórico que complica a vida da polícia e que deixa a gente aqui assim meio assustado, não é, Lívia? Exatamente, pra você ter uma ideia, essas pessoas que fazem esse tipo de invasão violenta, que tem feito esse tipo de invasão violenta aqui na região do Vale do Jamari, tem utilizado uma metodologia muito assustadora, que o comandante-geral da Polícia Militar classificou como ato de terrorismo. Inclusive também o representante do INCRA, ele disse que esse tipo de ação foge daquilo que os órgãos de segurança e também o INCRA estão acostumados e que conhecem os movimentos sociais de luta pela terra. Não é esse o padrão de ação deles, quando entram em alguma propriedade, pra pedir aí que essa propriedade venha a ser passada pra eles, né? Então, essa situação dessa violência extrema, de mortes no campo, roubos, fazer vítimas, né? Isso daí tem fugido desses padrões e por isso que o comandante-geral da Polícia Militar classificou como ato de terrorismo. Quando nós vamos a essas propriedades, nós temos uma noção do nível de violência que é aplicado quando eles entram. Eles se auto-intitulam participantes de movimentos sociais de luta pela terra e aqui nessa região, especificamente, da Liga dos Camponeses Pobres. Mas, assim, nós já procuramos, tentamos contato, inclusive com o representante da Liga dos Camponeses Pobres, mas a gente não consegue identificar qual deles é os líderes. Inclusive, a gente está aberto pra entrevistar alguns deles, pra que eles mesmos possam colocar o seu ponto de vista. Haja visto, inclusive, que em alguns sites a Liga acabou publicando alguma nota a respeito do trabalho da imprensa que é feito. Nós sempre estamos abertos, você sabe, Léo, a ouvir todos os lados da história, até pra que quem está em casa possa ter uma noção exata daquilo que está acontecendo aqui. Bom, Líbia, muitíssimo obrigado. Eu só queria lembrar a todo mundo o seguinte, o carteiro que leva a boa notícia é o mesmo carteiro que leva a má notícia. Daí a gente tem que ter respeito com profissionais, todos, eu não estou falando somente aqui da nossa Record, mas todos os profissionais. É preciso que haja muito respeito com a imprensa que leva essa notícia até as pessoas. Eu não fico aqui, eu não vou aqui me posicionar pra um lado nem outro, porque eu sei que no meio dessa história, quando há conflito, existe de tudo, só não existe santo no meio. Mas eu queria lembrar que há 10 anos eu conversei aqui com um delegado, porque eu tenho um apreço muito grande, doutor Carlos Eduardo, e ele me mostrou material que a Liga de Camponeses Pobres de Rondônia, a LCP, trazia de um grupo chamado Sendelo Luminoso, que era daqui de um país vizinho. Eu não sei se existe alguma relação com aquilo que ocorria ou se existe algo de novo. O que existe agora, por enquanto, que a gente está falando aqui é o seguinte, é que esse estilo de fazer pedido de terra ou tentar fazer a reforma agrária não pode ser dessa forma como está ocorrendo aí, não. Pelo amor de Deus, porque todos nós merecemos uma vida muito boa. Obrigado, Líbia. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Léo. Boa noite, Rondônia. Boa noite, Ariquemes. Obrigado, Líbia. Que legal falar com você novamente, ainda que o assunto seja, sim, pesado. Eu acho que é esse o nome. Bom, a gente vai sair com intervalos da Imagens dos Céus de Rondônia e já já eu estou de volta. Eu vou continuar conversando aqui com a doutora Janaína. Tem mais algumas coisas que a gente precisa falar aqui. E aí, quando a violência ocorre, por exemplo, com a avó e com as filhas, e quando isso é feito por netos ou filhos, não só pelo marido ou pelo tio, enfim, essa coisa toda, como é que isso é tratado? Como é que tem essa realidade dentro das famílias? Já já eu estou de volta. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento. Doutora Janaína é a minha entrevistada de hoje. A gente está falando sobre o atendimento e sobre a violência no âmbito familiar contra a mulher. Eu estava perguntando aqui para ela, deixei o tema aqui. E quando é a avó, a tia? E quando o agressor, a pessoa que pratica a violência, que nem sempre a violência é um tapa, às vezes é um grito, às vezes é um corte no dinheiro, de dentro de casa. Quer dizer, a violência tem diversas... Ela se manifesta de diversas formas. Mas e quando ela é, ela parte para pessoas que não são exatamente a cabeça do casal. Não é a mãe e o pai, mas a filha sofre, a neta sofre, a avó, a sogra. Como é que funciona? A violência doméstica, como o próprio nome diz, ela é trabalhada dentro do âmbito doméstico, ou seja, as pessoas que vivem no mesmo domicílio, na mesma casa. Então, é marido, mulher, filhos, avós, pais. O âmbito familiar, que é a questão de tio, vó, neto, pai, mãe. E também no âmbito afetivo. São esses três âmbitos que a Lei Maria da Penha contempla. Afetivo, questão de namorados, até amantes, inclusive, e entra na questão da violência doméstica contra a mulher. Inclusive, aquela coisa de publicar fotos íntimas e vídeos, que é um negócio, assim, asqueroso, né? É, é complicado falar disso, porque a nossa cultura, ela é muito hipócrita. Nós somos adultos, nós temos nosso marido, nossa esposa, nosso namorado, e as pessoas, é natural que elas mantenham relação sexual com o seu companheiro, com o seu namorado. Agora, porque houve uma filmagem, essa filmagem é divulgada, a mulher é discriminada e é escorraçada e é humilhada publicamente por causa dessa imagem. Aliás, eu sempre falei sobre isso, né? Ainda não. Ainda não, a Lei Dickmann, Carolina Dickmann... Não, a Lei Carolina Dickmann, ela contempla apenas a questão da invasão... Da privacidade. ...no celular, no computador, e roubar esses dados. Nós temos um projeto de lei, feito pelo deputado Romário, que fala sobre pornografia de revanche, que é quando o companheiro, o marido, após a separação, ou por alguma briga, alguma coisa, ele divulga essas imagens íntimas da mulher. São duas questões. A questão que não há nenhuma criança, e é hipocrisia falar que porque uma mulher teve um vídeo divulgado, ela é errada, ela é um monstro, mas também a mulher precisa ter o cuidado com ela mesma. Costumo falar, até outro dia com um amigo, colega, conversando sobre esse assunto, ele falou, ah, mas a mulher filmou, é porque ela sabia que podia ser divulgada. Eu questionei ele da seguinte forma, eu falei, se você esqueceu o seu carro aberto, qualquer um pode entrar e roubar? É a mesma coisa. Então a gente tem que parar de culpar a vítima pelo que acontece. Parar de culpar a mulher que estava sozinha por ter sido estuprada. Parar de culpar uma pessoa que mora num lugar longe do centro por ter tido a casa assaltada. Doutora, uma coisa que me irrita profundamente é o seguinte, todo mundo, as mulheres hoje, podem vestir aquilo que quiserem. Você pode vestir desde uma burca até um biquíni pequeno. Mas é o seguinte, o fato de vestir um vestido pequeno não está dando autorização a ninguém a avançar sobre aquela mulher da mesma forma que a burca não impede que alguém tenha, sei lá, o fetiche de... Tanto que aqui no Brasil, onde as mulheres têm uma liberdade, uma boa liberdade com relação ao que vestir, quanto na Arábia Saudita, que elas usam burca, existe crime de estupro. Então não é a roupa que vai fazer com que o estupro aconteça. Muito legal isso. Muito interessante. Vamos voltar lá para dentro de casa, porque a coisa... Um avô, quando ele está lá na fase dos 80 anos, aposentado, e que parte da sua renda é destinada à manutenção da família, ele está falando aqui de pessoas que têm um nível de posse muito pequeno. nessa hora, ele fica numa situação de vulnerabilidade muito grande. O atendimento dele nessa hora se dá pela delegacia do idoso ou a delegacia da mulher pode entrar para fazer essa rede? Por enquanto, nós não atendemos os idosos, os idosos do sexo masculino. As mulheres idosas, nós damos esse atendimento na delegacia da mulher. Inclusive, com relação à questão financeira, nós temos o artigo 102 do Estatuto do Idoso, que trata justamente disso, de você pegar as posses do idoso e não fornecer medicamento, não fornecer alimentação, que é diferente de um maus-tratos e de um crime de lesão corporal. É uma violência financeira. Perfeito. Agora, por enquanto, na delegacia da mulher, até por causa da demanda que é muito alta, nós só atendemos as mulheres. E daí vai dos 18 anos até... Já que você falou de demanda, vamos falar a respeito de demanda? Você acabou de fechar agora o período carnavalesco. Eu não sei como é que é no período carnavalesco, se essa violência aumenta, diminui, se é estável, se isso tem alguma interferência. Vamos falar a respeito. Então, no período carnavalesco, a delegacia estava fechada, mas as mulheres continuaram registrando ocorrência, para registro de ocorrência a delegacia estava funcionando. E quando houve a necessidade, elas foram atendidas pela central de flagrantes. Inclusive, eu estou com os dados aqui da nossa central de flagrantes, que no total, nesses cinco dias, do dia 5, da meia-noite do dia 5 até ontem, que foi dia 10, foram feitos 87 autos de prisão em flagrante. No total, não só contra a mulher. E também 41 termos circunstanciados, ou seja, foram 128 procedimentos. Desses 128 procedimentos, 11 flagrantes foram de violência doméstica e familiar contra a mulher. 10%, mais ou menos, 10, 12%, por aí assim. Sim. Isso é muito pouco. Porque não tem mais, com a mudança da lei para a lei Maria da Penha, o que era termo circunstanciado para a mulher, que era ameaça, injúria, tudo virou inquérito, ou seja, tudo é prisão em flagrante. Há a questão do arbitramento de fiança, mas tudo é prisão em flagrante agora. Doutora, a delegacia funciona em horário corrido. Sim. Para fazer as ocorrências, ela funciona até as 7 da noite, se eu não me engano, não é isso? Isso, 7 e 30. 7 e 30, 19 e 30. A partir desse horário, infelizmente, nesse horário, a partir desse horário, me parece que há até um aumento dessa... Por causa da noite, né? A noite, a bebida, tudo isso. Me parece que sim. Qual o caminho que a mulher deve tomar até que... Para que seja atendida na sua... Naquilo que é seu direito. Então, qualquer situação de violência que esteja acontecendo ou que tenha acabado de acontecer, ela se encontra em flagrante, que a gente costuma falar. Ou seja, a mulher, ela está sofrendo aquilo e esse atendimento do flagrante, ele é feito pela polícia militar. A polícia militar vai até lá, até para que seja mais rápido. Ela vai lá... 190. 190. Dá esse atendimento e a partir desse atendimento é levado para a central de flagrantes. Lavrado flagrante, feitos os encaminhamentos, ela pode ir para casa-abrigo, tudo feito pela central de flagrantes. Delegados de lá são super competentes também. Só não vai ter o atendimento especializado ali. Exatamente. Mas ela tem uma sala de espera separada para ela não ficar com os outros. Submetida a constrangimento. para evitar qualquer contato, para que ela possa ficar mais segura, se sentir mais tranquila e poder falar o que ela vem sofrendo, essa violência que ela vem sofrendo. Doutora, eu queria me perguntar uma coisa aqui. O atendimento às prostitutas, às mulheres que trabalham na noite, é lógico, está ali uma figura, é uma mulher. Como é que é o atendimento pela polícia? É da mesma forma com que você recebe uma outra pessoa qualquer? Sim. A delegacia da mulher, nós trabalhamos com os crimes de violência doméstica, aqueles que eu expliquei, que abrangem a violência doméstica, familiar e afetiva, e nós trabalhamos também com os crimes sexuais, que é aí que entrariam no caso das prostitutas. O dos travestis também. Os travestis também podem entrar em violência doméstica. Mas, então, é igual o senhor, o senhor é um entrevistador, o senhor pode se recusar, falar assim, não, aquela determinada pessoa eu não quero entrevistar, eu não tenho interesse de entrevistar. É a mesma situação da prostituta, não, eu não quero atender aquele cliente. Então, se ele forçar e obrigar ela a fazer alguma coisa, ela vai ser vítima de violência sexual. Então, tudo que é obrigado, tudo que é forçado, tudo que faz essa... É violência. É violência. Então, e houve essa mudança da lei que agora o estupro não é só a questão da conjunção carnal, agora abrange a prática de outros atos libidinosos. E essa parte, ela é bem complicada. Na época que eu trabalhava na DPCA envolvendo criança e adolescente também, porque são crimes que normalmente eles não deixam vestígios, que é a questão do apalpar, do bulinar, de praticar outras condutas sexuais que não, a conjunção carnal. Então, tudo isso é mais complicada de provar. Estamos falando de conjunção carnal, ato sexual especificamente. Pronto, é isso aí. Para a gente ser bem... Bem claro. Bem explícito, bem claro. Doutora, a violência em Porto Velho, no estado de Rondônia, em relação ao Brasil e a outras cidades, como é que anda? A violência doméstica contra a mulher, como um todo, ela teve uma expansão muito grande, até pelo fato das mulheres estarem mais cientes dos seus direitos e estarem denunciando mais. Mas não há uma diferença muito dispara entre os estados. E aqui mesmo, em próprio Porto Velho, o que aconteceu foi, houve um aumento dessas denúncias, desses inquéritos, e houve uma estabilização nesse número, de 2014, 2015, pelo que eu vejo até agora, 2016. Porém, essa estabilização nesse número, ela é uma estabilização num número muito alto. Nós temos uma média de 5 mil ocorrências por ano. Meu Deus! Então é muita coisa, é muita demanda. E a gente precisa que as mulheres, quando aconteça alguma coisa, elas vão comunicar. Porque quanto mais há essa demora no primeiro registro de ocorrência, quando as testemunhas que ficam de vinho, elas não vão, isso atrapalha muito e aí demora mais a você chamar o investigado para que ele também seja orientado e para que ele seja responsabilizado. Queria lhe falar especificamente sobre esse assunto na hora que há uma... Na hora que uma mulher leva o assunto para a polícia, ela vai fazer, ela só está exercendo, a única coisa que ela está fazendo é exercer o seu direito de cidadão. Eu não estou procurando briga, não estou procurando nada. Só quero que o meu direito seja respeitado por aquela pessoa, pelo meu agressor. É só isso. Eu gosto de deixar essa coisa assim bem clara porque não é início de uma briga. Aquilo ali já é parte de uma briga. E quando a gente está falando de violência, não estou falando somente da violência que era de dar o tapa, não. É o empurrão, é a palavra de forma pesada, é o constrangimento. É uma ofensa moral. É um constrangimento sexual. É uma ameaça. É um proibir de pintar unha de cor vermelha. É um proibir de usar uma saia. É um proibir de trabalhar, de estudar. Não, você não precisa trabalhar, não precisa estudar. Fica aqui, fica dentro de casa. Você não precisa visitar a sua mãe. E aquilo vai formando um ciclo que quando a mulher se vê... Uma teia, né? Uma teia. E quando ela vê, ela não consegue mais sair daquela situação. Ela precisa de uma ajuda. E outra coisa que eu queria falar, que eu costumava falar, independente de ser na delegacia da mulher, ou nas delegacias diárias, ou qualquer outra especializada, a gente precisa que a população ajunte a polícia também. Então, quando alguém for intimado para ser testemunha, é importante que vá na delegacia e fale o que sabe. Fale a verdade e conte. Porque é isso que vai ajudar a gente a poder elucidar vários crimes, elucidar as coisas e conseguir responsabilizar quem está praticando o crime. porque se essas pessoas não forem responsabilizadas, independente do tipo de crime, a criminalidade vai aumentar. A polícia sozinha não consegue resolver. A gente precisa que a população esteja do nosso lado. A gente precisa que as pessoas se envolvam com o social, se envolvam com a comunidade e participem e ajudem a polícia. Ou seja, foi intimado como testemunha, ah não, em briga de marido e mulher eu não quero ir, eu não quero me meter porque vai sobrar pra mim. Em briga de marido e mulher deve meter a colher. Deve sim. A pessoa não é pra ir lá pra se posicionar do lado do marido ou do lado da mulher. A pessoa vai lá pra falar o que sabe. Não, eu ouvi da mulher isso. Não, eu vi ele fazendo isso. A pessoa vai falar o que sabe. Não é pra tomar partido, não é pra nada disso. É pra ajudar que esse tipo de crime ou qualquer outro tipo de crime não continue acontecendo. A gente precisa que as pessoas sejam chamadas a ajudar socialmente. Nós vivemos em uma comunidade e isso é muito importante. Ninguém tá fazendo juízo de valor naquela hora, né? Não tem ninguém julgando ninguém. Mas é muito comum que eu queira defender o meu amigo porque eu vi a briga dele com a mulher e eu digo o seguinte, olha, ele tava bêbado, então bêbado pode. Bêbado pode uma ova, não pode absolutamente coisa nenhuma.